Meu amor Não dá mais pra saber, não dá pra desconfiar Quem é garota de programa e quem é só pra namorar Tá assim de capito, com cara de patricinha Não se vê mais na esquina, ninguém rodando a bolsinha A coisa é tal e igual, o que se mostra na novela Mas confesso, eu queria um acabito daquela Estou ficando confuso, não sei mais nem paquerar Uma namora de graça, outra namora e quer cobrar A coisa é tal e igual, o que se mostra na novela Mas confesso, eu queria um acabito daquela Não dá mais pra saber, não dá pra desconfiar Quem é garota de programa e quem é só pra namorar Não dá mais pra saber, não dá pra desconfiar Quem é garota de programa e quem é só pra namorar A culpa não é sua, a culpa também não é minha Hoje se veste tudo igual, capito e patricinha A coisa é tal e igual, o que se mostra na novela Mas confesso, eu queria um acabito daquela Acabou o nome feio, esqueceram os apelidos Hoje é garota de programa, garota de executivo A coisa é tal e igual, o que se mostra na novela Mas confesso, eu queria um acabito daquela Não dá mais pra saber, não dá pra desconfiar Quem é garota de programa e quem é só pra namorar Não dá mais pra saber, não dá pra desconfiar Quem é garota de programa e quem é só pra namorar O recinto é o mesmo, o nome é que não é Agora é casa de massagem, o que era cabaré A coisa é tal e igual, o que se mostra na novela Mas confesso, eu queria um acabito daquela Mas confesso, eu queria Uma capito daquela Uma capito daquela E quem é que não queria A mostra grave